E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje você vai ver como instalar o navegador Mozilla Firefox aqui no seu computador, no seu notebook da Samsung. Você vai notar que quando você instala o sistema operacional no notebook Samsung, quando você compra ele em lojas, ele vem com o sistema operacional nativo do sistema operacional que está aí, o Windows 10, o Windows 11, que são os mais comuns. No entanto, se o seu não veio, esse navegador Firefox, você vai ter aí que instalar ele por fora. É a mesma coisa que eu fiz aqui quando eu instalei o Google Chrome em um outro vídeo aqui do nosso canal. Então o que você vai fazer? Se você tem o Google Chrome, se você tem o Microsoft Edge ou qualquer navegador, é ele que você vai usar para instalar. Por exemplo, eu vou aqui no navegador Microsoft Edge, clico em cima e você vai acessar o site de instalação, o site oficial, que estará aí na descrição do vídeo para vocês. É só você clicar e vai chegar nessa tela aqui, onde você pode ter aqui o instalador PTBR, Português Brasil, para instalar. Se você está utilizando o Google Chrome, é a mesma coisa, abre o navegador, copia e cola o link, esse link aqui que eu vou deixar para vocês, e você vem embaixo em Firefox. Ao clicar embaixo em Firefox, o que ele vai fazer é dar acesso ao download, dar acesso a um instalador, um arquivo de instalação. Quase lá, agora execute o instalador que você acabou de baixar. Ele fica lá em cima, naquela área, ou você clica nos três pontinhos e vai até o botão de downloads, ó, downloads. Todo navegador tem esse botãozinho de download, ele aparece essa área, aí você vai em mostrar na pasta e pode clicar aqui no instalador, ó, vai ter aqui o instalador. Caso você não consiga fazer ali por dentro do navegador, o que você pode fazer é a mesma coisa, ó, sair daqui, clicar aqui nessa parte do Windows Explorer, que é essa pastinha que fica na área de trabalho aqui, ó, na parte de baixo, que é a barra de tarefas. Então você leva a setinha até o Windows Explorer, que é essa pastinha, aparece algumas opções, vai do lado esquerdo em downloads, outras opções aparecem, e agora você dá dois cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse, ou do mousepad, aqui nessa parte do Firefox Installer, o instalador do Mozilla Firefox. Note agora que ele vai começar a aparecer algumas opções, ó, quero instalar, tá pedindo uma permissão, quero sim, clico em sim, e agora vai aparecer aqui que está no instalador do Mozilla Firefox, Firefox Browser, otimizando as tarefas, e ele deu início agora na instalação, e você agora tem que somente aguardar enquanto ele vai avançando as próximas etapas. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ativa o sininho também para que você receba as notificações dos próximos vídeos, e assim aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos que você não pode perder, continue aqui no canal. Depois que você instala, você já vê as primeiras telas aqui disponíveis, ó, torne o Firefox seu navegador padrão, use o navegador respaldado por uma organização sem fins lucrativos, entre outras coisas, então fixar o Firefox na baixa de tarefas, definir o Firefox como padrão, importar dados do navegador anterior. Você pode salvar e continuar, eu quero só pular essa etapa, que são tudo coisas que eu consigo configurar depois, então pulo a etapa. Alterne entre computador e celular, quando você vincula, está aí na sua conta do Firefox, você sincroniza esses dados em qualquer dispositivo, vou pular essa etapa, você está nos ajudando a construir uma web melhor, iniciar navegação, e pronto. Tela inicial do Mozilla Firefox, Mozilla Firefox instalado no seu dispositivo, de uma forma bem simples, bem fácil e bem rápida, você instalou aí no seu notebook da Samsung Mozilla Firefox. Note que ele vai ficar em algumas áreas, ó, então eu posso vir aqui em cima e fechar, ele some da barra de tarefas, posso fechar, mas lá na área de trabalho ele colocou um ícone, eu dou dois cliques rápidos aqui, ele preenche lá na barra de tarefas de novo, tornar padrão agora não, eu clico com o botão direito na barra de tarefas, e vamos aqui fixar na barra de tarefas. Ao clicar em fixar, mesmo que eu feche lá em cima, ele continua com o ícone rápido aqui embaixo, é só dar dois cliques e ele já abre aqui o navegador também pela barra de tarefas, abre o navegador lá também pela tela inicial, e fica muito mais fácil você ter esses acessos. Prontinho, o navegador é disponível para você usar e navegar. Vai aparecer na tela outros vídeos bem legais do Mozilla Firefox, do notebook Samsung, que você pode assistir, maratonar e continuar aprendendo. Gostou do vídeo? Deixe um like e até a próxima!